Para abrir essa intervenção, presidente, reverenciando Dom Pedro Gasaldáligo, e em nome da sua história, que eu trago aqui preocupações, e preocupações muito sinceras em relação ao que nós estamos vivendo hoje. Presidente, eu estou muito preocupada com o comportamento do Parlamento Brasileiro. A sociedade brasileira hoje pede socorro, e pede socorro diante dos crimes contra a vida, a orfandade que está vivendo diante dessa pandemia em relação à falta de uma coordenação nacional, não só do ponto de vista sanitário, mas do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Eu não sei o que falta ao Parlamento Brasileiro para tomar determinadas atitudes. Atitudes diante de recursos do SUS que não chegam ao SUS. Nós tivemos o primeiro caso no dia 26 de fevereiro. Nós vamos completar seis meses de pandemia. E o dinheiro autorizado para o SUS foi de 41,9 bi. Até agora só foram pagos 19 bilhões. Nós temos um SUS que está sendo desrespeitado no seu texto constitucional. Isso é crime. E é crime contra a vida. Nós temos hoje mais de 100 mil mortos, o que está notificado. Mais de 3 milhões de contaminados, uma subnotificação de seis vezes. Nós temos hoje notícias vastas, escancaradas, vomitadas pela quebra de sigilo bancário do senhor Queiroz, que mostra a corrupção da família Bolsonaro com o presidente da República dentro. Eu pergunto o que falta ao Parlamento Brasileiro para investigar o presidente da República. Instale-se uma comissão parlamentar de inquérito. Nós vamos seguir nesta pauta que nós estamos no Congresso Nacional, sem nos preocuparmos com os recursos da saúde, sem nos preocuparmos com a extensão da renda até dezembro, em uma renda básica posterior, sem quebrar o teto de gastos. Nós vamos ficar aqui nessa pauta, essa pauta em soça do Parlamento Brasileiro nesse momento. Nós não vamos responder à sociedade brasileira quantos crimes ainda nós vamos ter que apurar? Quantos crimes vão ter que aparecer? Quantas pessoas mais vão ter que morrer para que esse parlamento dê uma resposta à altura do que está acontecendo? Nós temos vidas para evitar as suas mortes? Nós não podemos mais perder tanta gente sem uma resposta à altura? Nós já fizemos muita coisa, sim. Não tenho dúvida disso. Nós participamos do processo. Mas precisamos fazer mais. Nós precisamos paralisar essas medidas autoritárias. Medidas que fragilizam o Estado brasileiro. O Senado está discutindo privatização. Medidas provisórias estão chegando que retiram direitos, que privatizam estruturas públicas. Nós precisamos fortalecer o Estado brasileiro. Nós não podemos mais fragilizar o Estado, tirar direitos. Então, presidente, é um apelo que eu faço, sinceramente, diante da indignação de uma cidadã, de uma médica, de uma parlamentar de sete mandatos. Precisamos responder em outro nível, em outra altura, ao socorro que é pedido pela sociedade brasileira.